Música Não melhora, não tá bom melhora Se aperta, dite Se tá chato, agite Se não tem crédito Se foi falta, perdi Se não é limite Se é do lado, avance Trabalhou, descanse E se tem festa, dança Se tá longe, alcance Use sua chance Atualize de volta Marcelo Benjamin aqui com a gente Marcelo, tem previsão de lançamento do CD? Finalmente! Boas notícias! Então, a gente faria até a primeira vez que eu vim a gente falou sobre isso, né? Seria em dezembro E agora a gente conseguiu um espaço mais bacana pra gente poder estar fazendo o lançamento Vai ser na segunda semana de abril no Trianon Mas antes disso, certamente estarei aqui mais uma vez Com certeza, já faço convite Pode voltar aqui antes É um prazer sempre receber Obrigada Obrigada Hermes, eu vou voltar com você Eu quero saber uma coisa Como é que é andar na contramão dessa produção em larga escala dessa produção com aditivos agrotóxicos Você, como pequeno produtor Como produtor rural Trazendo esse alimento sem nenhum tipo de aditivo Como é que é? O escoamento da sua produção? Como é que é o contato com o consumidor final? Primeiro, acho que assim A gente tem que discutir o processo de transição Eu trabalho aqui já Sou assentado há 15 anos Nunca usei insumo químico Não sei usar Eu sou da agricultura tradicional Nem da convencional Eu sou da tradicional Meus avós não usavam Não aderiram à Revolução Verde Meu pai não aderiu Você vem de uma família de produtores Eu venho da família que E a minha família sempre fez feira Eu sou de cidade do interior de Minas E toda sexta e sábado tinha feira lá Que é o que é comum Nas cidades pequenas do interior do Brasil Muito no Nordeste também Então eu venho dessa Já dessa tradição Então aqui, quando eu fui assentado Também não entrei com insumo químico Eu tenho um pouco uma formação Eu não tenho formação técnica agrícola Eu tenho formação técnica administrativa E geografia E aí assim A gente sempre buscou E essa discussão Do não uso de insumo químico Já estava muito forte E eu passei a trabalhar aqui na região Em vários momentos Como bolsista da UEM Contribuindo com a agricultura Com os agricultores da região Principalmente os assentados de reforma agrária Nessa discussão Mas a discussão girava em dois sentidos Na equipe de assistência técnica Que a gente trabalha aqui na região Que a gente sempre trabalhou A gente trabalhou um período Por uma cooperativa contratada pelo INCRA Outros períodos com bolsa na UEMF Até o ano passado eu estava no núcleo de extensão da UEMF Que é o NEDETE Que era para o território da cidadania Que eu também acompanho desde 2003 Desde que foi criado Então a gente vem discutindo isso Já de longa data Aqui na região Com os agricultores Do processo de transição E a comercialização Da produção agrícola A criação de feiras A venda direta Então a gente entrou Já conseguiu comercializar via PA PNAI PA é Programa de Aquisição de Alimentos Que o governo federal tinha Com esse novo governo Praticamente acabou Não tem recurso Era um programa Onde o governo federal Comprava os alimentos Da agricultura familiar E distribuía Para as entidades representativas Dos agricultores familiares Que vendiam para o governo Elas entregavam Para as entidades assistenciais Locais E prestavam a conta Para o governo E recebia o ressacimento Do recurso Então era um canal De comercialização Da agricultura familiar O outro é o Programa Nacional De Alimentação Da merenda escolar Uns 30% Da merenda escolar Que tem que ser Obrigatoriamente Mas que a maioria Das prefeituras não cumpre Aqui na região Quem tem cumprido Só que Samã E as feiras A gente organizou Eu não posso dizer Nem como ela está Mais Porque eu trabalhei Muito mais No processo de organização Fui feirante Durante um tempo Mas depois Eu fui buscar Outros Outros mecanismos Também Para continuar ajudando Que é a feira Que funciona Na UENF Toda terça-feira Toda terça-feira No CCTA A gente começou Com aquela feira Lá no Salesiano Porque a gente Sempre discutiu aqui Que a cidade Tem que ter feira Nos bairros A cidade de Campos É extremamente espalhada E aí você Tinha pouquíssimas feiras Hoje nós temos mais Mas o interesse Dessa administração Nós já Vemos A gente já vem Tentando discutir Isso de ampliar De ter uma feira Em Urraí Tem uma feira Em Goitacais Tem uma feira Em Baixa Grande Mas isso é muito difícil Porque tem o processo De organização Dos agricultores E tem o processo De autorização Da prefeitura De apoio Da prefeitura Que nem sempre Os agricultores Têm o seu veículo Para transporte Então É uma luta diária É uma luta constante Com o poder público Busca de apoio Junto aos parceiros A universidade A outros setores Que são simpáticos A agricultura familiar E a reforma agrária E aí Por exemplo Hoje nós temos Nós temos Tem essa na UENF Toda terça-feira E Eu trabalho Com um grupo Dentro do assentamento Que eu moro Onde eu trago produtos Toda terça e sexta Para a UF Muito mais No sistema de entrega Os produtos São Eles me fazem o pedido Hoje por exemplo Eu falo O que eu vou ter Para a sexta-feira Aí amanhã eles fazem o pedido Eu venho e entrego Na sexta-feira E a gente vem trabalhando Muito aos poucos Não tem ainda Uma Uma escala de comércio grande Eu tenho conseguido vender Boa parte da minha produção Dessa forma A gente O ano passado Através do Programa Do núcleo de extensão Na UENF E do colegiado Territorial No território Da Estadania Norte Fluminense A gente organizou A Feira Territorial Da Agricultura Familiar Que foi na Praça do Liceu E foi uma feira muito boa Já nesse intuito De discutir com a sociedade Que aqui tem Agricultura Familiar Que aqui tem Agricultores Familiares E que produzem Que precisam vender E para fazer Essa relação Agricultor Consumidor Eu sempre tive Essa relação Eu gosto muito Sem intermediários Tirando o intermediário Porque o intermediário Para nós Ele é um criminoso Ele não tem risco nenhum Ele compra o produto Na roça E vai lá e vende Esse é o tempo dele Com o produto O tempo meu Enquanto produto É diferente Eu levo dois anos Para colher o abacaxi Que eu planto hoje Eu levo doze meses Para colher o aipim Eu levo três meses Para colher o feijão Levo sessenta dias Para colher alface Eu levo dois anos Para começar a colher De um pé de laranja E o pé de laranja Só dá uma vez por ano Ele tem um período curto O ciclo dele O atravessador não O comerciante Ele compra do produtor E vende direto Pronto Ele não tem o risco da perca Nós por exemplo Nós agora Enquanto produtores Nós tivemos agora Três meses e meio Sem chuva nenhuma Então a gente estava Em situação de seca Agora entrou novembro A partir do dia 10 de novembro Nós estamos começando Nós Começou a chover muito Nós já estamos Com problema de cheia Esse risco O comerciante não tem Esse problema Não afeta ele Afeta o produtor Além do preço Que é um outro risco Sério Da sazonalidade Que faz Muitas vezes Quando você tem um produto Esse produto Cai o preço Realmente Cai numa dificuldade Maior De você ter resultado Com a sua produção É um grande desafio Que muitas vezes Esse como você colocou O atravessador Não corre Se ele deixar de comprar De você Vai comprar Talvez de uma outra região E aí acho que assim A importância Das políticas regionais Dos municípios Inclusive Atentarem para essa questão E aí Outras questões Também Talvez até De identificar Essa necessidade Porque hoje Talvez seja muito mais fácil Politicamente Administrar um bairro Do que Administrar uma comunidade Dar condição Para aquela comunidade Ter a questão da educação Ter a questão da saúde Então são grandes Os desafios Que principalmente O pequeno produtor Enfrenta E aí Até a questão mesmo Da própria aceitação Hoje Da comercialização Hoje por exemplo O supermercado Da nossa região Ainda não tem O setor De orgânicos Que seria Uma maior Demanda Para os produtos Dessa origem Então isso é uma questão Realmente A nossa região Precisa começar A pensar um pouco mais Na valorização Até mesmo Do setor Porque aí Estimularia Maior Porque talvez Até pudesse agregar Valor A produção dele Tem uma rede De mercados Aqui da cidade Que eu conversei Com o proprietário Eu falei Cadê o orgânico Ele falou Eu precisei tirar Porque eu coloquei Um corredor inteiro E eu só tive prejuízo Porque as pessoas Também não compram Porque alguns orgânicos Eu não estou falando O orgânico dele Mas orgânico Que vem aquele selinho Aquelas coisas Você vende sim Com o selo Não é mais direto Porque para o supermercado Conseguir vender Ele precisa ter aqueles selos E aí sai muito caro Para comprar Sai muito caro Para vender E nós consumidores finais Não temos poder aquisitivo Para comprar E aí eu vou ter que encerrar Esse bloco Daqui a pouco a gente volta Já estão ali atrás Pedindo para encerrar Mas eu vou deixar Uma pergunta Para o próximo bloco Se a gente não tem Uma alta fiscalização Se a gente não tem Uma fiscalização efetiva Como é que a gente acredita Ou não Se aquele alimento É realmente orgânico Como medir isso E eu quero falar com você Porque eu sei que você Fica catando feira por aí E que na sua casa A alimentação é limpa De verdade Começa com ela falando E depois a gente... Combinado A gente vai para o intervalo Rapidinho E volta já já E a gente vai com o Benjamim É claro É um menino É um moleque Ele sempre no meu coração Toda vez que a tristeza Me alcança Ele vem para me dar a mão Há um passado O meu presente O sol bem quente Lá no meu quintal Toda vez que o alto Que balança Ele vem para me dar a mão E me fala De coisas bonitas Que eu acredito Que não deixaram de existir Amizade Palavra, respeito, caráter Bondade, alegria e amor Pois não posso Não devo Não quero viver Como toda essa gente Insiste em viver Não posso aceitar Sossegado Qualquer sacanagem Ser coisa normal